Olá, meu nome é Beatriz Carvalho, eu tenho 35 anos, formada pelo Senac Hotelaria. Comecei a trabalhar com Live Marketing em 2008, iniciei pelo setor de casamento e acabei conhecendo o setor de corporativo. Fiz meu trabalho, meu primeiro trabalho para Gax em 2011 e 2012, depois eu fui chamada formalmente para trabalhar com eles pela Joy em 2021. Acabei saindo para um problema pessoal e o cliente acabou me chamando novamente para trabalhar com eles em 2023, que é onde eu estou até hoje. Eu acho que quando o cliente tem uma conexão especial com o atendimento, o trabalho tem muito mais fluidez, a demanda se torna mais tranquila, mais fácil, o trabalho fica mais consistente. Então, eu acho que eu tenho todo o merecimento de estar concorrendo a essa disputa de melhor atendimento, porque todo o trabalho que a gente faz, toda a demanda que a gente recebe, os elogios que a gente acaba recebendo do cliente, os trabalhos que a gente entrega, as demandas que a gente consegue fornecer junto ao time, são de grande excelência. Então, eu acho que a gente deve concorrer a esse prêmio como join, como melhor atendimento. Tenho toda a capacidade para estar junto aí nessa grande competição. Então, eu espero que vocês escolheram o meu vídeo, espero estar aí com vocês aí no final do ano. Tchau!